Uma mulher trans foi agredida durante um show de forró no bairro Tronqueiras, em Passa 4, durante o final de semana. Parte da ação violenta foi registrada com vídeos gravados em celulares dos presentes na festa, e as imagens repercutiram nas redes sociais. As filmagens mostram a vítima sendo agredida por um grupo de homens e também por um policial militar em dois momentos durante a madrugada. Primeiro por um grupo de homens, sendo que um deles a puxa pelos cabelos por um tempo. Em outro vídeo, as imagens mostram ela sendo agredida por um policial militar que aplica vários golpes, mesmo quando ela está caída no chão. Em nota, a polícia militar informou que ocorreu uma briga durante a festa, e quando a PM chegou, houve tentativa de diálogo. Ainda conforme a nota, a mulher empunhava uma pedra em uma das mãos e oferecia risco para outras pessoas e também para os profissionais em serviço. Ainda na nota, a polícia disse que ela teria desobedecido às ordens dos policiais e que teria resistido à prisão, precisando ser contida para ser encaminhada à delegacia. Questionada sobre a conduta agressiva e do uso desproporcional de força, a PM disse que o caso será apurado. Já o delegado da Polícia Civil de Passa 4, Bruno Cunha, disse que não há inquérito aberto. Segundo ele, se houver uma investigação sobre a conduta dos militares, ela será feita pela Corregedoria da Polícia Militar, pois, de acordo com ele, não cabe à Polícia Civil. De acordo com ele, não cabe à Polícia Civil de Passa 4, Bruno Cunha, disse que não há inquérito aberto. Obrigado.